Olá pessoal, meu nome é Marcia Bettschart e vocês vão pintar comigo este armarinho multiuso. Ele serve como porta temperos, porta livros, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem. Então ele é muito simples de pintar, eu usei produtos Acrilex e vocês vão acompanhar tudo isso no passo a passo. Música 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 Música